Capítulo 7 do livro A Ilha do Tesouro Em Bristol Nossos planos não saíram como fora combinado. O doutor precisou ir a Londres procurar um colega que quisesse ficar com seus doentes. Eu permaneci no castelo de Sertrelaunen aos cuidados do velho Redrute, o guarda florestal. Quanto a Sertrelaunen, estava muito atarefado em Bristol, tomando providência sobre a viagem, resolvendo outros assuntos. Sentado perto do fogo, eu me deixava levar pela imaginação. Aquela ilha misteriosa, em meus pensamentos, via-me subindo o morro do óculo, extasiado pelo brilho do sol e pelo encanto da paisagem. Às vezes a ilha me parecia povoada de selvagens, contra as quais era preciso lutar. Outras, animais ferozes me perseguiam na sombria floresta, enquanto, desesperado e aflito, eu procurava livrar-me dos terríveis cipuais. Nenhuma, porém, dessas imaginárias aventuras, por mais estranhas e trágicas que fossem, viria a se comparar com as que nos reservaria a realidade. Passaram-se os dias e as semanas. Certa manhã, chegou uma carta ao castelo. Dizia no envelope para ser aberta por Tom Redrute ou Jim Hawkins, em caso de ausência do Dr. Liversy. Abri a carta, já que o guarda florestal só compreendia a letra de imprensa e comecei a ler o que se segue. Hotel da Âncora Velha, Bristol, 1º de maio de 1700. Caro Liversy, não sei se já voltou de Londres, por isso escrevo estas linhas para endereço duplo. O navio já foi comprado e equipado. É uma bela embarcação, rápida e cômoda. Até uma criança poderia manobrá-la. Desloca 200 toneladas e chama-se espanhola. Meu velho amigo Brandly ajudou-me muito nesta compra. Todos aqui em Bristol são extremamente gentis. Fazem o que podem quando ouvem falar sobre o porto do nosso destino. Sobre o tesouro, quero dizer. Redrute, disse eu interrompendo a leitura. O Dr. Liversy não vai gostar disso. Parece que Sir Trelawney andou dando com a língua nos dentes. E o que tem isso? Resmungou o guarda. Sir Trelawney pode falar o que quiser. Não precisa de permissão do doutor. Calei-me e continuei a leitura. Foi Brandly quem descobriu a espanhola e conversou o proprietário com tanta lábia que conseguimos comprá-lo baratíssimo. No entanto, há por aqui alguns invejosos que não se cansam de falar mal de Brandly. Não me importo. Sei que são calúnias e nada mais. Aliás, o navio é bom mesmo. Está todo pintado e de velas novas. Minha preocupação seguinte foi de arranjar uma boa tripulação. 20 homens pelo menos. Felizmente, o acaso me fez encontrar alguém que me auxiliou muito. Trata-se de um antigo marujo que costuma aparecer de vez em quando pelo cais. Conversamos e ele me disse conhecer muita gente imbristo, principalmente marinheiros. Estou passeando um pouco, disse-me. De vez em quando, preciso respirar o ar que vem do mar. Não gosto de ficar muito tempo em terra. Logo que encontrar um lugar de cozinheiro a bordo, volto para o mar. Aquelas palavras me comoveram muito e convidei-o para fazer parte da tripulação como cozinheiro. Chama-se Long John Silver e só tem uma perna. Defeito que passou a constituir para mim sua melhor recomendação. Quando soube que o adquiriu defendendo a pátria sob as ordens do imortal Hawke, segundo me disse ele. Para a felicidade nossa, com o cozinheiro veio uma tripulação inteira. Pois em poucos dias eu e Silver reunimos os melhores lobos do mar que você possa imaginar. Reconheço que são grosseiros e mal encarados. Mas em caso de necessidade, estou certo de que lutarão até contra uma fragata de guerra. Dos sete homens que havíamos escolhido, Long John mandou dois embora. Explicou-me depois que eles não passavam de simples marinheiros de água doce e, portanto, não seriam de utilidade numa viagem como a nossa. Estou passando bem e muito animado, como você pode ver. Entretanto, estou ansioso para estar em mar alto com a espanhola. Venha logo, Liversay. Não perca nem mais um minuto, se é realmente meu amigo. Mande Jim de desperdício da sua mãe imediatamente. Redrute deve acompanhá-lo e depois que venho para Bristol sem mais demora. John Trelawney P.S. Esqueci-me de dizer que Brantley arranjou um ótimo comandante para o barco. É um homem duro e desagradável, que é bom sob alguns aspectos. Long John fez ainda outra excelente conquista, um imediato chamado Arrow, ordeiro e disciplinado. Estou certo de que o espanhola vai parecer-se agora com um verdadeiro navio de guerra de sua majestade. J.T. Fiquei tão contente com a leitura da carta que não liguei para o velho Redrute, que só fazia resmungar e lamentar-se. Era evidente que o guarda florestal não recebera aquelas notícias com satisfação. Na manhã seguinte, saímos, eu e ele, a caminho da Almirante Bembo. Tive a satisfação de encontrar minha mãe gozando boa saúde e muito contente. Deixaram de pensar no capitão e nos aborrecimentos que nos causaram, pois a hospedaria foi toda reformada por ordem de Sir Trelawney. Os quartos e as salas estavam pintados de novo, assim como o letreiro da porta de entrada. O bondoso senhor mandara também comprar alguns móveis e uma boa poltrona para minha mãe. Além disso, Sir Trelawney havia contratado um rapaz para ajudar durante minha ausência. Na manhã seguinte, disse adeus à minha mãe e à Bahia onde passaram a infância. Ao olhar para o letreiro da Almirante Bembo, lembrei-me do velho capitão, que tantas vezes tinha visto vagando pela praia, e ao virar a primeira curva do caminho, perdi de vista a casa em que nascera. Ao entardecer, tomamos a diligência em Royal George. Apesar dos solavancos e do aperto, adormeci logo, enquanto a diligência subia e descia montes e vales por estradas tortuosas e poeirentas. Finalmente, acordei com um cutucão nas costas. Abri os olhos e vi que estávamos diante de um casarão velho e sombrio que não me era de todo desconhecido. Onde estamos? Perguntei. Em Bristol, respondeu Redrute. Desça, já chegamos. Sir Trelawney hospedara-se no hotel do porto para melhor poder observar os trabalhos de preparação do nosso navio. Tivemos que seguir a pé caminhando pelo cais e pude então observar quase ao meu alcance um navio de vários calados, tipos e bandeiras. Em algum deles, os marujos cantavam em coro, enquanto trabalhavam. Noutros, trepados nos vilames, amarravam cordas que, vistas de baixo, pareciam teias de aranha. Havia no ar um cheiro de peixe e água salgada. Vi também velhos marinheiros de argolas nas orelhas, de grandes costeletas e compridas tranças besuntadas de piche. Tivesse eu contemplado toda a família real unida, não teria ficado tão maravilhado e feliz como ficam. Sir Trelawney, que acabara de sair do seu hotel, veio ao nosso encontro. Vestia-se de azul escuro como um oficial da marinha, sorria e gingava, imitando o andar balanceado da gente do mar. Muito bem, exclamou, estão todos aqui, vocês e o doutor Livese, que acabou de chegar de Londres. Magnífico! A tripulação está completa, já podemos partir. Ô senhor, quando partimos? Perguntei ansioso. Quando? Repetiu ele. Amanhã.